O município de Goiânia foi notificado ontem à noite, às 20 horas, acerca da liminar da justiça, determinando a suspensão dos efeitos do decreto municipal 1187, que fazia uma flexibilização de algumas atividades a mais daquelas já flexibilizadas pelo governo do estado de Goiás. Nós, na parte desta manhã, estamos analisando e estudando a decisão e vamos discutir junto ao chefe do Poder Executivo, o prefeito Elisresente, as medidas que vão ser adotadas pelo município. Doutor, na decisão, o Ministério Público fez esse pedido e a justiça deferiu favorável a essa decisão liminar. Nessa decisão, diz que o COI, que é o comitê criado pela Prefeitura, o Centro de Operações de Emergência em Saúde, não teria sido consultado, não teria sido ouvido, e inclusive diz que essa decisão, o decreto da Prefeitura, contraria uma lei federal. Fica tudo muito confuso, porque a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal determinou que os municípios podem decidir em razão de abertura ou não abertura. O que vocês têm a dizer em relação a isso? O COI realmente foi ouvido? A Prefeitura contrariou alguma outra lei quando permitiu a reabertura? Podemos dizer, Mariana, o seguinte, o município de Goiânia editou um decreto diante da sua autonomia e competência municipal já definida pelo Supremo Tribunal Federal e teve o respaldo de uma nota técnica científica da Secretaria Municipal de Saúde, que é o órgão sanitário local, em que pese a decisão judicial falar em descumprimento da legislação, não vejo dessa forma. Contudo, o Centro de Operações Emergenciais, o COI municipal, foi instituído mediante decreto do próprio chefe do Poder Executivo e também o Gabinete de Gestão de Crise Institucional. Os dois órgãos têm competências para fazer consultiva e para o chefe do Poder Executivo tomar as decisões. É contraditório, então, né, doutor? Assim, a gente fica, né, Marcelo? É contraditório isso, porque, assim, a decisão diz que o COI não foi consultado, mas o COI é subordinado ao Poder Executivo, é subordinado à Prefeitura de Goiânia, que tinha, inclusive, o aval da Secretaria de Saúde, como o procurador está explicando para a gente. Então, assim, é uma justificativa que a gente não entende realmente, né? O COI, na verdade, ele é muito importante para o município, tal como o Gabinete de Gestão de Crise, tal como outro organismo científico e técnico para a tomada de decisões. Contudo, o chefe do Poder Executivo, diante da sua autonomia política e administrativa, resolveu, por bem, respaldado por nota técnica sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, editar o decreto. Agora, o interessante é o município de Goiânia estudar agora pela manhã as medidas que vão ser tomadas, porque nós também não temos o interesse também em ficar discutindo isso em juízo ou não. O interessante é nós buscarmos sempre uma retomada das atividades econômicas interrompidas de forma segura para a população. E isso envolve todo o contexto junto ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Justiça e junto aos órgãos técnicos. Doutor, nós entrevistamos agora há pouco ao vivo, aqui também no Balanço Geral, amanhã o Marcelo Baiocchi, que é o presidente da Fê Comércio. Ele disse que os comerciantes não receberam ainda nenhuma informação oficial e esperam um novo decreto que possa ser publicado ainda hoje ou nos próximos dias. Ou seja, a orientação da Fê Comércio é para que o comerciante reabra, sim, as portas no dia de hoje. Quais são os próximos passos que a Prefeitura vai tomar a partir de agora com essa decisão e qual é a sua orientação também para os empresários? Na verdade, não é nossa orientação do município de Goiânia a reabertura. Até porque o município já foi notificado da decisão judicial e está suspenso os efeitos do decreto municipal. Então, não tem mais efeito normativo no âmbito do município esse decreto até então. A Prefeitura não precisaria publicar um novo decreto, então, determinando a não abertura? Não, não há necessidade. Até porque a decisão judicial, ela justamente suspendeu os efeitos desse decreto. Como é uma decisão liminar, ainda vai tramitar toda a ação judicial. E, como eu falei anteriormente, nós vamos estudar a melhor maneira e as melhores medidas a serem tomadas pelo executivo municipal diante dessa decisão. Doutor, para a gente encerrar, eu queria entender melhor qual vai ser a ação da Prefeitura agora. O senhor falou que a Prefeitura não pretende continuar em juízo, por exemplo, recorrer na Justiça em relação a isso. Vocês vão tentar ter um diálogo, talvez explicar para o juiz, de repente, sem precisar ajuizar isso, que foram feitas diversas reuniões, que o caso já vinha sendo estudado com segurança, enfim, o que vocês vão tentar fazer? Na verdade, Mariana, não está descartada a apresentação de recurso pela Prefeitura. Podemos, sim, entender por bem e recorrer da decisão. Nós vamos definir isso agora, pela manhã, em reunião com o chefe do Poder Executivo, quais as medidas administrativas e judiciais. Podemos tanto impugnar judicialmente, quanto também estabelecer um diálogo em juízo, junto ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, bem como estudar uma nova proposta de reabertura econômica. Doutor, uma última pergunta aqui. Como é que vai funcionar a fiscalização, então? Já que quem fiscaliza é a Prefeitura, e a Prefeitura havia permitido a reabertura, agora vem essa decisão da Justiça, suspendendo os efeitos do decreto publicado na última sexta-feira. A Prefeitura vai continuar fiscalizando para evitar que o comerciante reabra as portas no dia de hoje? E essa decisão da Justiça também suspende a multa para quem não usar máscara em Goiânia? Pela decisão judicial, está suspenso todos os efeitos do decreto. Na decisão, não limitou em abertura ou não de atividade, etc. Logo, ela abarca todo o decreto, o que inclui a multa também correspondente ao uso da máscara. Com relação à fiscalização, como a fiscalização do município é um órgão que tem atribuições de fiscalizar o que a lei ou atos normativos dizem no município, como esse ato.